Bom dia gente, estamos mais uma vez, estamos a primeira vez aqui na feira do rolo aqui na cidade de Garenha, na Ceasa Vamos aqui, vamos dar uma volta aqui, que é a feira do troca, feira do passarinho, feira do rolo, como eu falo Vamos aqui ó, tem macaco, bota, chave, máquina de costura, manual, carrinho do irmão Aqui é a feira do troca, ó meu filho, feira do rolo aqui em Garenha, diretamente para o Youtube aqui, ó gente Você tem que vender os bancos da gente, feirinha de dinheiro, tem que vender os bancos, é Arteza em nada, tem que vender os bancos de São Paulo isso daqui, e é de São Paulo Valeu irmão Cicinho do Samu, Cicinho do Samu Cicinho do Samu Desmulta para o cabo levar né Feira do troca aqui em Garenha, gente, ó Diretamente aqui da Ceasa, Garenha e Pernambuco Estamos mais uma vez aqui em Garenha, filmando a feira da Ceasa Aí resumindo, fazendo o vídeo aqui na feira do rolo, feira do troca E tudo aqui encontra, até fecho de mola de carro, carrinho de mão Tudo aqui tem gente, ó, chave, se quiser chave, coice, facão, lanterna de carro Você procura aqui, você encontra, pilha usada, roda de carrinho de mão Ó, chave, corda, cinta, até garrafa de oxigênio aqui tem Feira do troca aqui em Garenha e Pernambuco Estamos aqui pela primeira vez aqui na feira livre de Garenha e da Ceasa Feira do rolo Ó, quanta coisa, quanta bagulha aí, chave Tá... Não temanho que Deus lembra, não, deixa É que fica coito, né? Desculpa, né? Tem que ver superso, né? cockpitinha toda Aqui é o bimól sul de PD Maravilha É um safado Carregador de cérebro lá aí Linha de moto Escape de moto Essa é a feira do troca Aqui em Gareiú Feira do rolo, como se fala Gareiú de Pernambuco Uma que você procurar por aqui tem Bicicleta, troca Cachinho de som, roupa Relógio É o rolo, é a feira do rolo aqui Diretamente em Gareiú de Pernambuco Para todo o Brasil A feira do rolo aqui Gareiú de Pernambuco É grande a feira Cê desce o carro Ô irmão Cê, bota aí, botar esse bichinho aí Vai medir, né? Não, meu Aí, Gipão Diretamente em Gareiú Aqui é a feira do rolo de Gareiú de Pernambuco Som de carro Som de toda qualidade CD, roupa, tudo E ali na frente Ali na frente é Feira do Passarinho agora Estamos aqui agora Seguindo aqui na feira do Passarinho Feira de troca de Gareiú Gareiú de Pernambuco Aqui é Passa Gaiola Tem ali plantas Aqui é planta Palmeiras Fruta Acerola Tudo tem aqui Daqui a pouco a gente sopra ali Encerra ali na frente Feira do troca aqui em Gareiú Feira do rolo Um chama feira do rolo Outra feira do troca Feira do Passarinho Quem não é inscrito A gente se inscreve lá no canal Deixa aquele joinha Estamos aqui Feira do Passarinho Gaiola Ó Seguindo o carro ali Você encontra aqui Tarrafa Olha as tarrafas ali Até tarrafa tem Pescar aquela velha piadinha Olha aqui Aceita cartão e pix Feira do troca de Gareiú Ó Muito bem É nóis Feira do rolo Gareiú Pernambuco Diretamente de Gareiú Para todo o Brasil Aê Feira do rolo Feira de Gareiú Vai sair mais nóis Pera aí Você é o rei da internet É nóis Segue nóis lá no canal Tem uma fichinha aí? Tem não É assim de trazer E aí Valeu irmão Valeu irmão Um abraço Um abraço Pessoal lá de Saloá Não é pra você também Eu vou me inscrever lá Valeu Tamo junto Feira do rolo Feira do rolo aqui de Gareiú Pernambuco Diretamente do nosso canal Para todo o Brasil Gente Mais uma vez Mais uma vez aqui de Gareiú Vamos fazer um vídeo ali Agora na feira livre Da Seaga E aqui estamos Na feira do rolo Feira de troca Como vocês Como vocês Olha aí Olha o que eu encontrei Aqui é heraldo Lá do que eu tenho Olha um bojo Olha Veja gente Quem não é inscrito Lá no canal Se inscreve Deixa o like Compartilha Manda Parente lá Divulga aí O nosso trabalho Olha aqui Está filmando um pouco É nóis Feira do rolo Aqui da Seaga Garanhuns Pernambuco E tudo aqui tem Pneu de carro Até Vazilhando Veja gente Vou finalizar Esse vídeo aqui Quem gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve lá no canal Deixa aquele joinha Esse é um vídeo Aqui da feira De troca De garanhuns Pernambuco Para todo o Brasil Valeu Espero que vocês Tenham gostado Se é mais um vídeo Aqui Deixa o like Compartilha Vamos aí Valeu E aí Tchau 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 Tchau